O projeto Interação Expressão Corporal Integrada realiza mais uma edição do seu tradicional festival que neste ano conta com o tema Histórias de Vida. Os ensaios acontecem aqui na ADV, Associação de Assistência aos Deficientes Visuais. A dona Nadir vai cantar bolero. Aos 86 anos, mesmo com deficiência visual, dá um banho de vitalidade em muitos jovens. Estou aguardando com muita ansiedade, para mim vai ser um momento muito especial, porque é da idade que eu estou, para a minha glória, na verdade. Quem também está com um friozinho na barriga é a Maria Aparecida, que promete uma apresentação emocionante. Para mim, cada apresentação é um momento único. Eu acho que toda pessoa que está fazendo um espetáculo, que eu acho que vai ser um espetáculo, eu acredito, sente aquele friozinho, né? Então, acho que com nós também acontece isso. O festival vai contar com apresentações dos atendidos da ADV, Tarso de Coimbra e dos estudantes da Escola Mamudiaçã. Os preparativos para o grande dia estão a todo vapor. Nós estamos realizando os ensaios com as coreografias desde março. E nós trabalhamos com a expressão corporal integrada, que é, no caso, são aulas, e as coreografias de dança inclusiva aqui na ADV. Nós temos na Tarso de Coimbra, com alunos surdos e no Mamudiaçã. O festival acontece no dia 19 de novembro, a partir das 7h30 da noite, no Espaço Cultural da Urca. As apresentações serão 100% inclusivas e beneficentes. Vai ser uma arrecadação para o estudo, para a creche Nossa Senhora da Glória. Então, nós estamos pedindo papel higiênico e detergente de coco. Quem quiser levar algum item da cesta básica, eles estão aceitando porque eles estão precisando. Somos deficientes, mas acredito que nós somos capazes de fazer um espetáculo único, que os olhinhos de vocês, ao nos ver, que brilham. Como o nosso, nós estamos na escuridão, mas saber que tem olhares sobre nós, para nós, é emocionante. E aí E aí E aí Amém.